Eu quero pedir desculpa, pessoal, eu quero logo dizer que nós estamos conversando boa tarde, mais um programa A Hora dos Poços na TV, e eu quero logo falar do meu patrocinador que está aqui. Cadê a Lilá? A Lilá que está aqui, não é? O programa Viva é assim mesmo, eu quero pedir desculpa a vocês que estão em casa, que não deu para... Mas qual é mesmo, aqui eu rei, hein, santo? Pois é, estou aqui, cacarex e cacarex, pois é, lá está vindo as coisas importadas novas, é, cacarex e cacarex nós temos cravo da índia, tem sandália japonesa, sandália japonesa lá, viu, Evilá, cadê Evilá, meu Deus, Evilá não chegou ainda. É, sandália japonesa, cravo da índia, lá tem também, importado tem sandália havaiana. Pois é, então eu quero agora, vamos partir, começar com as pessoas, né, hein? Não está, já dá para fazer, pode vir para cá, meu filho, vem cá, vamos começar logo com o senador Ronaldo, coisa linda. Eu não sei por que é que eu dou essa risada, eu não estou entendendo por que é que eu ri desse jeito, estou de... É, mas pode vir para cá, senador, vem para cá, mais para cá, porque nós temos até, é, porque o senador veio aqui pedir algumas coisas, não é verdade, senador? O senhor pode ficar à vontade, e é das câmeras do nosso programa, que está sempre à sua disposição, o senhor deseja o quê? Pois é, eu gostaria que alguém que tenha uma adega, uma adega que esteja, não esteja funcionando, mas esteja cheio de cachaça, de vinho... Pois é, quem tiver uma adega em casa, cheia de cachaça, cheia de vinho, e não tiver, é, usando, não tiver, não tiver utilizando uma adega assim, com vinhos caríssimos, com uísque, com cachaça... Isso... Isso... Telefona aqui para a gente, o telefone está aparecendo aí, no vídeo, não está aparecendo? Hein? Está aparecendo? O telefone está aqui, não é? Por aqui? Pois é... Não, não, está aqui... Pois é, deixa eu para ir embora que está bom, já deu certo... Pois é, então, agora vem outras pessoas, nós vamos conversar com outra pessoa, vamos saber... É outro? É outro? Só deu o senador hoje aqui... Hoje nós vamos conversar com o Humberto Assucena, o Humberto Assucena está por aqui também... Vem para cá, meu filho... Mas para aí, eu falo para esse rapaz para dar de jeito nenhum... É... Eu vou lá para dizer, na hora de eu vir aqui... É... Ele ficou mais bonito, calado desse jeito... É o seguinte, eu... É para fazer uma vaquinha, para arrumar um dinheirinho, para poder pagar... o campeonato da prefeitura pagar o pessoal, aquele rapaz, o Otávio Mosquito, aquele filho ele fica ligando para mim, aí eu puder liberar uma verba. Eu já disse mil vezes que eu não sou parente do pessoal, aquele menino, Xenebaldo Dantas, Isabela Felino, eu não sou parente, eu não pareço nem com eles, então eu vou fazer uma partida, ajeitar para falar o rapaz lá, me deu, né? O senhor, é para como viver, é para como viver assim mesmo, a gente não sabe o que dizer, né? Senador, o senhor, o senhor deseja algum pedido especial? Pode trazer aí, olhando para as nossas câmeras, para as nossas câmeras aí? O senhor pode pedir o que o senhor desejar, pode ficar à vontade. Eu, eu, eu quero pedir, assim, quem quiser uma mansão, a desocupada, a mansão que não esteja mais lançando, para levantar as piscinas lá no caso, para que o senhor desmobor, ou você... Pois é, se você tem em casa aí o material de fazer piscina, uma mansão que esteja, você não esteja usando mais uma mansão, um helicóptero que você esteja usando, um carro portátil que você esteja usando, vamos ceder aqui e ajudar o rapaz, né? Tá bom, muito obrigado, o senhor pode ir embora. E aí Hoje tem Shaolin, lá no Esquinódromo, ele vai fazer um show VIP, é, e eu tô até precisando de VIP, vai para o país. Barque do povo, na barraca Esquinódromo, hoje, Shaolin estará dando um show VIP. Vamos, reserve a sua mesa. Essa menina trabalha com produtos naturais. Eu acho muito bonito que o Shaolin tá imitando a gente na televisão, o Shaolin fica observando, eu não falo desse jeito, eu não faço isso, eu não dou essa risadinha, mas vem pra cá, é a dona Messa, vem pra cá dona Messa. Mais pra cá, pra frente? Isso, isso. O que é que a senhora deseja? Eu desejo que as pessoas que estão em casa, que tiverem cravo da Índia, importado, puderem ser visto com sandália japonesa. Mas é muito interessante ela, né? Tá bom, a senhora pode ficar... Certo, olha, quem tiver essas coisas em casa guardadas, inclusive a senhora pode passar lá em Cacarecos e Cacarecos, que tem tudo isso, e muito mais outras coisas. Bom, Zé, muito obrigado. A senhora pode se retirar. Tem mais alguém? Tem. Sim, tem o doutor Olímpicos. Hoje, aqui no nosso programa, tem o doutor Olímpicos. Ele está aqui e ele também veio fazer alguma reivindicação, pra ver se renegera, pra ver se organiza e pra ver se não prejudica o pessoal que está trabalhando na polícia civil. Ninguém sabe, ninguém viu. Doutor Olímpicos. Sim, o que é que o senhor deseja? Eu estou precisando de uma viatura nova, para ajudar na prisão de elementos nocivos na sociedade. Pois é, se você está em outro estado, está nos vendas, está em outro lugar do Brasil, onde as coisas estão trabalhando melhor do que aqui, no nosso estado da Paraíba, e puder ceder o que o doutor Olímpicos pediu, aí uma viatura, né? É aquela história, se não tiver a viatura, que mande pelo menos um menino pra empurrar. Dá-se. Boa, Zé. Mas, rapaz, vai lá em mais rapaz. Eu quero agora chamar outra filha, se eu posso sair. Tá, até logo. Tchau. Fala em rapaz. Eu estou querendo, agora vou chamar outro rapaz. Zé é muito conhecido, é um piadista, ele é o Zé Pararriba. Eu olho, eu me laço todinho. Quando eu rio, assim, você repetiu o quê? Eu quero um jumento, mano. E cadê o teu jumento? O tecido. Tá ali, menino. Pois é, quem tiver um jumento em casa, quem tiver pelo menos um filho, um jumento filho, então, manda pra cá que ele está precisando. Tá, mas o senhor pode ir embora. Pois é, também, hoje, eu quero mandar um abraço. Ele pega aqui um bocado de dor pra mandar um abraço. Deixa eu ver aqui. Abraço pra um bocado de gente, amigo da gente. Mas, é, os filhos de Eviláza, os filhos de Eviláza, é, Sinerani, Anicrani, e Anaclera e Anazanelia, e Siserziza e Anaclora. Mas não, meus meninos, meus filhos de Eviláza, meus nomes tão bonitos. Pois é. E eu quero lembrar a vocês, a gente é cultural, eu quero lembrar que nós temos, é, na, é, Naninha, a Naninha Rainha da Seresta, tá certo? É, na casa de Corrinha. Corrinha, olha, vai ser uma coisa linda, na minha, a Rainha da Seresta. Pensa num cabra que eu gosto de ouvir tocando, é, aquele rapazinho que, que, que ajuda na minha a tocar. Pois é. É, a festa vai ser tributo ao doutor Biron, já falecido, ele que já, falecido, ele, lógico, já morreu, né, inclusive, faz dois anos que ele foi enterrado, pra mim é como se fizesse dois anos. Tem também um balão que vai se apresentar, ah, não, como é embalão que se apresenta, não? A voa, aí a voa, né? É camufla, né? É flutua. Pois é. E pra finalizar o nosso programa, eu quero dizer a vocês que tem, é, no Parque do Povo, vocês aguardem, Xaolin, no Parque do Povo. Vai ser uma coisa, pra vocês morrer de... 1, 2, 3, 4, Pois é, eu não quero bater no público, eu quero que Xaolin bata seu recorde de público no maior São João do Mundo, na barraca Esquinódromo. Hoje é noite. Olímpicos vai estar lá. Com certeza. Eu e todas as viaturas, todos os elementos que estão trabalhando, não leu, mas... Se quiser, não ia estar no Parque do Povo. E eu tô exatamente aqui, pra anunciar aquele outro Zé Ninguém, o Xaolin, que vai estar no Esquinóide, hoje de noite, lá no Parque do Povo. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18...